Estou doente, a minha mulher está grávida e está na puta do hospital Tu achas que é muita pedra? Dois, dois Caiu uma, calma calma 3x4 Na smoke do short 1 Vamos puxar mais também Estou ao dar Mano vou meter aqui dois winners O que ficarem primeiro é o que ganha Se for o piteiro um, o outro pronto Sabem a ideia? Ele vai ganhar Diogo Peng, foda-se Diogo Peng Foi o que ganhou, ok? Tirem clip e siga Apague o outro clip Quem tirou Diogo Peng Alguém que veja ai o... Giramos os dois B Giramos os dois B Giramos os dois aqui Não morres, está bem Não morres, está bem Está bem, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai O timing é fenomenal deste vídeo Mano, não está lá no final Última lá no final Não para Não para Não para, fica com o outro B A disparar arma Calma seu colhão Colhão num rapado Já saiu longa a W Tá bom Start, último Tão longe Tão longe Tão longe Ai mãe Ou ri vingas, meu amigo É que calado? O mãe está a falar para mim não é para o ri Ah, não Eu guardei-me todo Não, vai ver, nós assim... Falta a AW acho Até a AW ou até a rampa Xiii! Sabe o que é que aconteceu? O tiro da viga dele bateu na minha AW Alguém de teerculip Estávamos a ganhar 6-0 Se não tivessem feito aquela merda Ah, neste gajo chita-me Rampa 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 agora, acho E o outro não saiu Está um rampa Rampa, estou segredo, estou segredo Fuso Eu estou Mas eu disse, rechevei muito Que ronda mano, a 10 da HP A 1 da HP, o que é que eu lhes fiz? Agora acertaste, aquela nade foi perfeita Que tu meteste contra o pilar A minha? Porque acho que lhe bateu mesmo no gajo E ele estava de costas para mim, reparaste? Vai te fuder ou só Appu Opa Ele não Espera Olha Pobra Opa Fica a puta puta Anda Eu estou a verma Eu não sou a meta pra mim Mas é uma ira Vamos broma É que não flashávamos os gajos se acertásse Foda-se pá Mas não querem que BR, meu Cuidado coni, cuidado coni, e ele o vê Mamãe pissa, acabou-me na rampa Foda-se É que me pariu, meu Foda-se Está a tocar um asa, mano, o asa joga fixe Oh, Valek, está aí o novejo na tua stream Ah, ah, ah Mr. Balkan e chupa por view Pergunta lá se ele foi banido a live do Mika O Emptius tem 3 milhões de euros, rapaz, e tem um restaurante em Londres Por isso ele não precisa da stream para nada Ele vive bem Ele não chupa por view, não precisa Ele, não, ele ano passado rejeitou um contrato dos nazis Sou eu é que chupei, mano Agora tudo e não Têm, têm Deixou-os jogar Ele está bem Perde-o Oh pai, não me acredito Egoas, egoas E a... Ai... Que importância de parceirada Não, não, nós perdemos o jogo porque eu não dei calls desde o inicio Espara nele, oh runa É, são simples coisas Espara nele, oh runa, atira Mas também isto Mas também isto Mas também isto Mas ainda estou close out Mas ainda estou close out Run boost, hey-ah 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 Vamos ali para o bem Hey-ah 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 Oh mano, é esse gajo É um run boost Tem um flash para vocês Este gajo rapaz, ai-ai-ai Tem um flash Tem um flash Espera Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Abriu, abriu HA-Ha tournaments Estava à espera para te ajudar Mas depois arraste isto tudo Nem saltaram, foda Vocês parecem os puto dos hipopotomos Oh긴 E aí